Olá, amores! Eu estou aqui na empresa Perfumes Golden. Olha só, gente, como vocês tinham me pedido, bastante gente aí me pedindo do canal pra voltar aqui pra gravar de novo. Estamos aqui de novo, aqui no showroom da empresa. Olha só, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tem muitas coisas legais aqui. Perfumes, que são inspirações dos importados. Toalhinha, que é lançamento. Aqui, olha, a linha de perfumes feminino, de 100ml. E aqui, a linha masculina. Mas a gente já vai se inteirar de tudo aqui. Vou só mostrar aqui um pouquinho pra vocês. O showroom da empresa Golden Perfumes. Olha só, bem legal, né? Olha só, gente, que me atraiu aqui. Olha só, perfumes aqui. E bolsinhas. Mas eu vou chamar a Márcia, que ela vai falar pra nós aqui de tudo, tudo. Oiê! Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bom, Lúdice? E vocês? Estamos bem, Márcia. Voltamos aqui, né? O pessoal tava pedindo, Márcia. Sim, vamos perfumar todo mundo. Brasilzão todo. Vamos sim, o pessoal tava pedindo pra mim voltar aqui pra gravar de novo. Falei, calma, gente, calma, que eu vou. E agora tem lançamento de toalhinhas. Isso, eu vou falar um pouquinho pra vocês. Lúdice, a gente também tá feliz de receber vocês aqui. Obrigada. E agora chega uma época que cada vez mais as pessoas procuram perfumes, né? Sim. E no meio dessa pandemia teve um lançamento que os próprios nossos clientes pediam, tá? O que a gente lançou? As toalhinhas umedecidas antissépticas Golden Dreams. Qual que é o diferencial dela? Ela tem o álcool 70, que ela substitui o álcool gel. Ela tem aloe vera, porque ela hidrata, né? Que o álcool gel, ele resseca bastante a mão. E como? Exatamente. E ela tem uma fragrância, porque a gente é especialista em fragrância. Então, ó, pra você carregar nas fóbulas e sair pro seu dia a dia, é só você tirar aqui e higienizar. Você pode passar na sua mão, no celular, no carro. Hidrata a mão, não vai ressecar igual o álcool, né? Exatamente. E aí, pros lojistas que querem trabalhar com esse produto, ele vem nesse displayzinho aqui, ó, Lúdice, tá vendo? Que cabem 10 pacotinhos de toalhinhas, 30 unidades. 30 unidades. Isso, vem 30 unidades em um pacotinho. Olha só, gente, novidades. E muito bacana essa novidade, né, gente? Muito. Vai parar de usar aquele álcool gel que só resseca as mãos da gente. E enruga também, viu, Márcia? Exatamente, Lúdice. Vamos lá aos perfumes? Vamos para os perfumes, Márcia. Então, vamos lá. Muita gente perguntou das nossas inspirações, né? E a gente tem os nossos kits aqui de 35ml, que são o nosso carro-chefe. Então, a gente tem inspiração em Carolina Herrera, em Goathe Gabbana, em Ralph Lauren, em todas as marcas aí que vende mundialmente. Vamos mostrar um pouquinho de cada um, Márcia? Dos mais pedidos, dos mais pedidos, né? Vamos lá. Esse daqui, por exemplo, é o Elegance, Golden Elegance, no formato de 35ml. Ele é inspirado no Good Girl da Carolina Herrera, aquele perfume do sapatinho, sabe? Sim. Então, a gente tem tanto na versão pequena, quanto na versão grande. O de 100ml. Isso. Ele é ótimo para quem quer revender, quem quer colocar aí na sua loja para esse final de ano. Vamos lá, mais um feminino muito vendido. Vamos lá. Ó, esse daqui. Para quem gosta de perfume cítrico, esse charme é um dos líderes de venda. Ele é inspirado no Dote Gabana White Blue, que a gente também, ó, me acompanha aqui. A gente também tem na versão grande, tá vendo? De 100ml. Isso, de 100ml. As principais fragrâncias no pequeno, a gente tem na embalagem maiota. Agora eu vou pegar um masculino para você, tá? Ó, vamos lá. Esse daqui é o Strong. Ele tem também, tanto na versão pequena, quanto na versão grande. E o legal, Márcia, é só fazer um comentário. Pode falar. Que é o típico perfume de bolsa, né? Exatamente. Você pode levar para... Ele vem assim, ó, Louros. Deixa eu te mostrar. Ele vem com uma tampinha, tá? Aí, ele vem fechadinho assim, ó. E, ó, você pode carregar na tua bolsa, na tua mochila, levar para viajar. Que perfume prático para você estar no dia a dia, sempre se perfumando. Porque essa embalagem aqui é para a gente ter em casa, né? Tem em casa, com certeza. Não dá para você carregar, porque se quebrar também é uma judiação. Mas os pequenininhos são realmente, a gente fala que é praticidade. Sim, com certeza. Então, esse daqui, ele é inspirado no Invictus da Paco Rabanne. Que é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque hoje é um perfume importado de 400, 500 reais. Então, as inspirações, elas não deixam nada a desejar para o perfume importado. Tem fixação, sim. Tem qualidade, tem performance. Aí, eu vou mostrar um outro masculino. Pode? Tá, pode. Vamos. Então, vamos lá. Vamos para os perfumes. Coisa que eu adoro. E minhas seguidoras todas pedindo aí perfume, gente. Então, olha aí perfume. Mesmo perfume, gente. Tem que perfumar. Ó, esse daqui é o Just Man, que a gente também tem tanto na embalagem pequena quanto na embalagem grande. Ele é inspirado no 2&2 Vip Man da Carolina Herrera. Esse é um dos nossos líderes de venda aqui na Golden. Então, assim, a gente indica realmente esses produtos, né, para as pessoas terem uma alternativa para quem usava importado e não. Não pode pagar porque o preço realmente é abusivo, a gente fala, aqui no Brasil. E para continuar se perfumando com qualidade e fixação. Sim. Eles são inspiração dos importados, né, Márcia? Todos. Todos nós. Só um que é inspirado no nacional, que é esse daqui, ó. Que é o nosso Royal, que ele é inspirado no Malbec da Boticário. Da Boticário. Que é um dos perfumes que mais vendem. Que a gente também tem na embalagem pequena quanto na embalagem grande. E aí, Lúdios, a gente gosta aqui na Golden bastante de frisar, que a gente desenvolve e fabrica produtos de qualidade e que são acessíveis e também práticos. Sim. Quando a gente resolveu desenvolver as toalhas, o que a gente queria? Maria, exatamente isso. A praticidade da pessoa estar levando esse pacotezinho na bolsa, porque hoje a gente precisa se proteger. É um hábito que o álcool a gente não vai deixar de usar, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar. Sim, com certeza. Né? Ela está flexibilizada, mas a gente precisa utilizar. E ele é gostoso porque ele fica com um cheiro depois que o álcool sai. Né? Coisas que o álcool já eles não conseguem deixar. Achei super bacana, até mesmo porque ele hidrata a mão, né, Márcia? Exatamente. Se você for ver, na hora que você passa aqui, ela fica um brilho até, tá vendo? Porque ela realmente tem a aloe vera que hidrata a pele. Sim. Então, é muito bacana. A gente está tendo muito boa situação nesse produto. Márcia, quem quer comprar agora para final de ano? Como funciona? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. A gente vende em vários canais. Então, por exemplo, se você quer comprar para você ou para dar de presente com pessoa física, né, consumidor. Os nossos perfumes de 35ml, eles são R$26,90 mais o frete. E os perfumes de 100ml, R$55,90 mais o frete. E aí tem o nosso site que você pode comprar por lá. Ou também via WhatsApp, Instagram, Facebook. Tá. Então, bora lá. R$26,90. Isso. Esse de 35ml. Isso. Frete por conta do cliente. Frete por conta do cliente. E o de 100? R$55,90 mais o frete. R$55,90. Amores, tem quantidade? Não, a pessoa física compra a quantidade que quiser. É lá no site, né? Isso, exatamente. Márcia, e os clientes do atacado para revenda, como funciona? Então, Lúdice, a gente também trabalha com esse canal de venda. Quem quiser revender ou comprar no atacado, tem que comprar o mínimo de R$210,00, tá? E aí você escolhe a fragrância que você quiser. Os perfumes de 35ml custam R$20,17. E os perfumes de 100ml, R$41,92. Mais o frete, que aí é também por conta do cliente. Lembrando, revender esses produtos e vender no atacado é muito fácil. Porque as fragrâncias, elas são realmente de qualidade, de fixação. E hoje, que perfume que você compra a R$30 e poucos reais? Nenhum perfume é o máximo. Verdade, verdade. E o de 100ml é R$60,70. Então, você tem um ganho super bom quando você vende os nossos produtos. E quem tem, assim, uma loja, tem CNPJ, consegue comprar com vocês? Consegue também, Lúdice. Aí é um kit diferenciado, que é só entrar em contato com a gente via nosso WhatsApp, Instagram, ou pelo site mesmo, ou e-mail, que a gente explica direitinho pra você ter esse display e esse display na tua loja. Aham, que é bem legal. Sim, com certeza. E as vendas, as toalhas umedecidas, Márcia, como funciona? Então, como é lançamento, a gente já tem no nosso site, né? Um kit com seis toalhas dessas que você pode comprar lá diretamente. Ou se você é lojista, atacadista e quer ter um display desse daqui na sua loja, você vai precisar entrar em contato com a gente, tá? É um display que vem com 10 unidades. Então, é só mandar o WhatsApp, o e-mail, que a gente explica direitinho como é que funciona. Lembrando que elas têm álcool 70, que protege, elas têm aloe vera, que hidrata e uma fragrância maravilhosa. Márcia, agora vamos falar desse de 100 ml. O que vende mais, Márcia? O pessoal quer saber. Vamos, vamos lá, Lourdes. Bom, dentre os femininos, a gente tem uma variação aqui entre Carolina Herrera, Douty Gabana. Um dos que mais vendem é esse daqui que eu já mostrei, que é o Charme. Que ele é o Douty Gabana Light Blue, tá? A gente tem também esse daqui que é o 2&2 tradicional da Carolina Herrera, que é o nosso Golden Glamour. A gente tem aqui o nosso Rosé Woman, que ele é inspirado no Vip Rosé 2&2 da Carolina Herrera. Também vende muito bem. E tem amadeirado, floral, cítrico. A gente tem o Wish, que é inspirado no Paco Rabanne Olympia, também que vende muito bem. Que é um perfume mais elegante, né? E aí a gente tem esses dois também. Esse que é o Golden Magic, que é inspirado no Hypnose da Lancome. Que é um adocicado que vende muito bem, porque a mulherada adora perfume doce. E o nosso campeão de vendas, que é o Belly, inspirado no Lave Belly da Lancome. Eu já ouvi falar muito bem desse perfume. É, que todo mundo adora, porque o nosso é muito próximo, Lourdes. É isso que as pessoas, quando usam o Golden e conhecem, viram fã. Porque ele é muito parecido com o importado e tem uma fixação muito boa. Agora vamos aos masculinos? Vamos, vamos. Então vamos lá. Dos masculinos, o que vende mais no 100ml? É esse daqui, ó. Nosso líder de vendas, Just Man. Inspirado no 2&2 Vip Man da Carolina Herrera. Outro que a gente vende também muito bem. É o único inspirado numa fragrância nacional, que é o Royal. Na Malbec da Boticário. Mais amadeiradão. Esse Just Man já é mais jovial, sabe? Já não é uma coisa tão clássica. E também o 1-2, junto com o Just, que vende muito bem. É o Strong, inspirado no Invictus da Paco Rabanne. Então, assim, as pessoas gostam realmente da Golden por conta disso que eu falei. Fixação, qualidade e preço acessível. Agora vamos para o 35ml? Vamos. Então vamos lá. E agora os de 35ml, né? Vou falar um pouquinho que esse é o nosso primeiro filho, vamos dizer, o nosso carro-chefe. Porque ele é um perfume realmente prático, que você pode levar para tudo quanto é lugar. A gente também tem Dolce & Gabbana, Carolina Herrera. E a gente pode falar que os que mais vendem hoje são esse daqui, o Elegance da Carolina Herrera. E o Belly, que é inspirado no Love Belly da Lancome. São dois perfumes super elegantes, que quando a gente passa na mão, eu vou mostrar para vocês. Porque muita gente pergunta, o que é fixação de perfume? O que não é, Márcia? O que leva um perfume fixar mais que o outro? É mais da pele, né, Márcia? E a duração de quantas horas? A gente fala, inclusive no nosso display, tem que ir até 12 horas. Mas a fixação, Lourdes, depende de alguns fatores. Primeiro, o local também que você espirra o perfume. Então, se você espirra nas áreas que a gente tem a circulação ativa mais forte, ele vai durar mais. Mas o primordial de uma fragrância, para ela ter uma fixação e uma performance boa, é a qualidade da essência. Então, é a qualidade do que tem aqui. E a Golden, ela preza por isso. Por isso que eu volto a falar, todo mundo que usa, que conhece, vira fã. Porque a qualidade da nossa essência, você viu, eu espirrei e já ficou o cheiro no ar. Ela é muito boa. A gente compra, realmente, matérias-primas de multinacionais, são empresas francesas, americanas. São essências importadas? São, todas, Lourdes. Nossas essências são importadas. Isso é um diferencial também e faz com que ele fixe mais na sua pele. A quantidade de essência que a gente coloca também é o suficiente para ter uma performance boa. É claro, vai depender muito se ele é um perfume adocicado ou cítrico. Um cítrico, ele dura menos na sua pele. Sim. Mais um doce, ele vai ter uma duração maior. Mas, a gente não tem o que falar, todos os nossos clientes adoram, realmente, as nossas inspirações. Por exemplo, esse daqui é o Love, que ele é inspirado no Cloé. É um floral. Eu tenho, é maravilhoso. Então, é um floral super gostoso, super refrescante, elegante, que todo mundo adora. A gente, por exemplo, tem um clássico que vendeu muito, que é o Sensual Inspirado Fantasy da Britney Spears. Então, é um perfume que, ó, quem gosta de coisa doce, esse daqui é batata. Mas, a gente tem uma variedade muito boa. Muita variedade de perfumes, amores. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tanto que nós estamos aqui pela segunda vez, né, Márcia? Isso aí. Seguidores também pedindo, pedindo, volta lá na Golden para gravar. Gostei dos perfumes. Pessoas aí que compraram também. Isso aí. A gente agradece. E o nosso propósito é perfumar vidas, que vocês continuem aí se perfumando muito com os nossos produtos. Legal. E eu também agradeço, Márcia, por mais uma vez o convite de estar aqui. Eu tenho certeza que meus seguidores vão amar. Quem já conhece, já está amando, né, que eu tenho vários comentários aí no canal, pessoas pedindo. E os que não conhecem ainda, que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Exatamente. Márcia, qual é a forma de pagamento, assim, para os clientes que querem comprar? Então, a gente tem facilidades para os clientes que querem adquirir a Golden. Você pode comprar através do cartão de crédito, pelo PagSeguro. E lá você tem a quantidade de parcelamentos que você quiser escolher. A gente tem a transferência bancária ou, se não, o boleto. E agora vamos dar um tchauzinho pessoal, né, Márcia? Agradecendo mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, amores? Obrigada a todo mundo. E tendo dúvidas é só falar com a gente. WhatsApp, Instagram, nosso site. Através do canal Super Chique com a Lourdes. E é isso. Obrigada. E eu vou deixar todas as informações aí para vocês, tá, amores? Beijo, beijo. Tchau.